Olá, para você que acompanha o portal tvprefeito.com, eu sou Leonardo Braz, a gente segue daqui informando vocês sobre as principais notícias dos municípios. E na Baixada Fluminense, o Festival de Teatro faz um sucesso. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe desde ontem, na sexta-feira, dia 24, o 17º Festival Nacional de Teatro. Ao todo, são 28 espetáculos gratuitos, além das oficinas para o público de todas as idades. As apresentações vão até o dia 9 de dezembro, entre 14h e 19h, no Teatro Municipal Raul Cortez, localizado no centro de Duque de Caxias, na Praça do Pacificador. Então, se você é como eu, adora teatro, não pode ficar de fora. Aqui na descrição, você vai conferir a programação do Festival Nacional de Teatro em Duque de Caxias. Em nota, segundo a Secretaria de Cultura de Caxias, a estimativa é que passem aproximadamente 3 mil visitantes no Teatro Raul Cortez. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com e acompanhando de segunda a sexta-feira o nosso resumo do dia no YouTube, Facebook e Instagram. Até a próxima edição!